E agora a gente começa o nosso programa, esse programa é o programa da comunidade Pra você que tá acompanhando, pra você que já estava aguardando o programa agora Em várias comunidades da nossa cidade, sejam sempre muito, mas muito bem-vindos aqui no programa Olha só gente, ontem aqui foi uma loucura, loucura, loucura Os cinegrafistas ficaram loucos, Patrícia, você corre demais Gente, eu não consigo ficar parada, eu até tento, eu queria ficar bem comportada Não dá, eu gosto mesmo é disso, é do agito mesmo Gosto de mostrar a população, gosto de falar dos problemas que acontecem na cidade Não porque eu gosto dos problemas, é óbvio que não Mas pra mostrar, que é pra gente também saber, pra que todos saibam que nós nos preocupamos Queremos sim ser a voz das comunidades, a voz da população Pra que a sociedade entenda que existem programas aqui na nossa cidade Que levam a sério, que tem compromisso, compromisso com a população da nossa cidade Vocês lembram ontem, de uma enquete que nós fizemos Aquela, isso, aquela da igreja Vocês já sabem, coloca só um pedacinho pra mim Aquela da igreja que, tá todo mundo lá, orando lá, rezando Aí tá tocando até um louvor dentro da igreja Só que um gaiato, não tem o que fazer Aí falou assim, rapaz, hoje eu tô afim de roubar Tô afim de assaltar Aí escolheu o que, Leão? Escolheu, rapaz, o assalto dentro de uma igreja Você até acredita nisso? O povo tá lá, só lá, gente, querendo lá orar Pensar, né? Olha aí o vídeo Todo mundo ali calma Daqui a pouco esse senhor de branco nota que tem alguma coisa errada Aí vê, olha o rapaz que entra com capacete Aí supostamente com uma arma, né? E aí, irmã? Deve jeito não, meu amigo? O negócio é o seguinte Eles estavam ali concentrados, orando, lá, rezando Mas na hora do negócio desse, todo mundo levantou Mas deu um pau nesse cara aí que foi roubar a igreja Rapaz, tava todo mundo tão tranquilo, né? Aí nós colocamos uma enquete Pedimos que o telespectador do programa agora Mandasse aqui a mensagem Você acha que é certo ou não? O que aconteceu aí nessa igreja, né? Com essas pessoas, com esses fiéis Que tomaram aí essa decisão repentina Todo mundo tava de olho fechado Abrindo os olhos rapidinho Pra poder ver uma situação dessa Pra poder, ó, dar barbado Bateram nesse caboclo aí, olha só Aí o que acontece? Vamos agora para o resultado Então, o resultado é o seguinte Que 87, perdão, 82% dos fiéis Disseram o quê? Estavam certos 82% falaram assim Estavam certos Se eu estivesse falando daquela igreja Eu ia fazer a mesma coisa E 18% disse que não Que os fiéis não estavam certos E faziam aquilo dali E nós não estamos aqui pra dizer assim Olha, tá certo ou não tá certo Isso é errado, isso não tá Vamos julgar isso Não, não é nada disso não Nós estamos aqui Porque nós gostamos do programa Assim, ó Cheio de calor Caloroso mesmo Bem pertinho de vocês Vocês têm que dizer aqui pra gente O que vocês pensam O que vocês gostariam Que o povo soubesse Qual a tua opinião Aqui é assim Esse programa é seu Agora, nós temos mais um vídeo Vamos mostrar mais um vídeo Vamos fazer agora Mais um enquete aqui no programa Tem que aproveitar hoje, né Tem que aproveitar hoje Amanhã a massa já está de volta Aqui no programa agora Então deixa eu hoje Aproveitar com vocês E matar essa saudade aqui de vocês Olha só Vamos mostrar esse vídeo Coloca o vídeo agora Esse vídeo vai deixar você De cabelo em pé Presta atenção Nesse vídeo Simples Olha assim Não, mostra logo no começo Isso, olha só Tá vendo esse senhorzinho aí? Olha esse senhorzinho Isso, mas você Não, é isso que você está vendo mesmo Não, você não está vendo Não, parece até um efeito, né Mas não é não É assim, gente O nome desse senhor Que você está vendo aí no vídeo É Jaime Rocha da Luz Ele estava no bairro Capuchinhos Lá na Bahia Lá do nosso povo lá do Nordeste Um beijo para todos os baianos Que estão aqui em Manaus Quando isso aí aconteceu Agora você imagina Que esse senhor Ele tem 83 anos E teve traumatismo crâniano O caso Vem aqui para mim rapidinho Depois coloca o vídeo Vem aqui para mim rapidinho Manda para cá Manda para cá Aqui para o estúdio Esse caso aconteceu Na segunda-feira Dia 12 Agora de agosto Poderia ter sido Uma segunda-feira Como qualquer outra Só que no dia 12 de agosto Era o aniversário desse senhor Esse senhor Completou 83 anos Na segunda-feira No dia 12 de agosto Quando esse infeliz Essa coisa Que eu não vou chamar de pessoa Pessoa que está andando Na bicicleta Está passando na rua Podendo estar ali Pedalando Normal Sei lá Pedalar para algum lugar Dá um soco Na cara desse doce Que completou 83 anos Nesse mesmo dia Eu não posso chamar de uma pessoa Ele está em coma Na unidade de terapia intensiva De hospital particular Lá da Bahia E uma câmera de segurança Estava instalada No local da agressão E aí filmou toda essa ação Vamos mostrar de novo Ele vem andando Por essa rua aí da Bahia Ele tem 83 Ele estava completando Nesse dia 83 anos O mal acabado Que não tem o que fazer Podia estar na casa dele Trancando Ele se esmurrando Deu um soco nele Claro que o senhor Com esse frágil É óbvio que ele vai cair É óbvio que ele não vai ter A mesma resistência Com a pessoa mais jovem caindo Óbvio 83 anos No dia do aniversário dele Olha só o que acontece com ele Aí gente O que vocês acham? Esse cara tinha que ser preso ou não? Esse rapaz Olha só Ele está na bicicleta Tem imagem dele Dá para identificar Mais ou menos Quem é essa coisa Que está na bicicleta E aí? Tem que ser preso ou não? Eu gostaria que vocês entrassem agora Nas nossas mídias sociais E falassem para a gente O que você acha? Se fosse alguém da sua família Que estivesse passando por ali E acontecesse um negócio como esse Não vamos aqui atiçar agressão Porque isso não leva a nada Vocês viram ontem Essa história de Vou defender família Mata gente Isso aí não leva muita coisa não Leva sola para a cadeia mesmo Mas nós podemos falar E nós podemos nos indignar E pedir sim Que a justiça seja feita Então por isso nós estamos pedindo Para que você entre E dê a sua opinião Esse senhor que está aí no chão Que foi logo aí Olha só Acolhido por essa pessoa Que ficou penalizado assim De ver o homem aí no chão Ele completou 83 anos Eu já falei Vou repetir aqui Ele está em coma Nesse momento Não Esse senhorzinho aí Ele está em coma Nesse momento Lá na Bahia Então quando eu olho Um negócio como esse Menino Você vai dar vontade De ser delegada juíza Dá vontade de pegar esse carro Para mais prender É Eu só não vou falar Mas volta aí Cardio É isso aí mesmo É isso mesmo Que dá vontade de fazer Ele está em coma E nesse dia Ele estava completando 83 anos E ele poderia ser Um parente Ou não nosso Mas quando nós vamos Fazer alguma coisa com o outro Porque é muito bom né Você fala do outro Você prejudica o outro Você fala alguma coisa Mas se fosse com você Porque quando você vai fazer Alguma coisa com alguém Pressupõe Que você tem que pensar Primeiro E se alguém fizesse isso comigo Eu iria gostar disso Eu iria me sentir o que Com isso daí É assim gente A vida ela tem que ser assim Porque se ela não for desse jeito As pessoas estão ficando frias Elas estão comentando Elas estão matando Estão empurrando Estão machucando as pessoas Como se fossem objetos E as pessoas gente A vida ela não tem preço E todo mundo Por mais pequenininho Que seja Tem uma família E essa família também Precisa ser respeitada Falando em família Vou deixar essa enquete aí no ar Vamos colocar Coloca só mais uma vez aí Echa a tela pra mim por favor Echa a tela Vamos colocar no ar mais uma vez O que você acha Esse cara aí tem que ser caçado Pra ser preso Ou isso aí Pra você foi uma coisa normal Você dá a sua opinião Aqui você tem a sua opinião Formada sem problema nenhum Olha só Ele tá com traumatismo craniando Nesse momento no hospital Por conta desse murro Ele não fala que tapinha Buffett Não é um murro Ele dá um murro No rosto aí desse idoso Trazendo aqui pra Manaus Aí fala assim Ah gente Mas em Manaus Não tem dessas coisas não Olha gente Infelizmente Aqui em Manaus Também tem dessas coisas Rapaz desse tipo Aí não foi desse tipo não Mas foi de um outro E foi com uma mulher Deixa eu contar uma história Pra vocês Aconteceu lá em Irinepec Que fica aí A 1160 quilômetros Aqui da capital Gente Uma idosa Que tem um companheiro Eu não sei que raio de companheiro Esse não Rapaz Companheiro de que mesmo hein Ela tem um companheiro E ela estava passeando Estava naquela coisa de festa Com a família E disse que estava bebendo Todo mundo ali e tal Quando eles saíram do local Isso foi essa semana Tá gente Na segunda-feira Quando saíram do local Eles tiveram um desentendimento E aí sabe o que acontece Isso aqui Mostra a foto dela Uma idosa Ela está desse jeito Que vocês estão vendo Aí no seu vídeo Ela é de Irinepec Que fica aí A 1160 quilômetros De Manaus Hoje ela está internada Em estado grave No hospital regional Vinícius Conrado Que é Esse hospital é conhecido Na cidade Depois de ser agredida Pelo marido O nome dela é Geralda Eu acho que todo mundo Deve conhecer a dona Geralda A Francisca A filha dela contou Que a mãe voltava aí Depois de uma bebedeira Família Quando aconteceu Esse desentendimento Agora Sabe o que é que acontece Deixa eu falar uma coisa O que mais Além disso daí Que já me deixou Assim naquela revolta mesmo O que mais me deixou Esse impressionado Que eu gostaria até Ver se alguém Poderia me ajudar aqui De repente ligar lá Para a polícia Não sei como é que funciona lá Mas eu sei Não, volta aqui É que a filha dela contou Que ligou para a polícia Foi fazer um BO E a polícia Informou Que não poderia Prender Este cidadão Para não chamar De outra coisa Porque homem Que bate em mulher Rapaz Vou te falar uma coisa Eu não sei A gente fala Que é homem Porque a gente tem que dizer Como é que é o ser humano Se é um homem ou uma mulher Mas eu acho que o homem Quando levanta a mão Para bater numa mulher Rapaz É muito fácil Mas pega um caboclo Do teu tamanho Quando quiser bater Pega um caboclo Assim Bem grande E mete na porra Que é para te levar Uma outra de volta Porque você está vendo Que uma mulher Ela não tem condição De revidar uma situação Dessa Imagina uma idosa E aí contaram Que ligaram para a polícia E a polícia Não prendeu Esse cabra aí Que bateu na mulher O marido dela Que desse marido aí Minha senhora Quando a senhora sair A senhora vai sair Do hospital Em nome de Jesus A senhora repensa Na sua vida Porque quem bate A primeira vez Bate a segunda E bate a terceira Não tem jeito Entendeu E tem que denunciar Tem que denunciar Não se pode mais ter medo Disso Já passou Isso é um tempo antigo A mulher apanhava Desde casa Sofrendo cheio de marcas E colocava maquiagem Colocava óculos Entendeu Gente Não dá Gente Não dá Mas não acabou Denuncie Você não nasceu Para apanhar Minha amiga Atenção você Que está sendo agredida Dentro de casa Sozinha A família Ninguém sabe Porque você usa maquiagem E usa óculos Atenção Você não nasceu Para apanhar Você nasceu Para viver Para ser feliz Para ter uma família Para trabalhar Para estar de bem Com a vida Você não nasceu Para apanhar O que acontece Que a polícia Diz que não podia Prender o cara Porque o cara Estava alcoolizado Aí eu fico pensando Que polícia é essa Deir no apelo Pelo amor de Deus Atenção Vocês que são aí Do município Precisa saber De um negócio desse Não prendeu Porque estava alcoolizado Mas levava o caboclo Botava lá Na viatura Entendeu colocava aí na viatura, leva o caboclo lá até ele passar a bebida dele joga um balde de água em cima dele que no estante vai passar agora, quer dizer que o cara, a senhora tá lá, essa idosa que apanhou do marido, tá lá no hospital mostra de novo o rosto dela aí por favor, coloca aí em tela olha a situação dessa senhora grave, gente ah, meu Deus do céu, dá não, gente, dá não deixa eu sair um pouquinho disso daqui porque tem uma outra história de idosos que estão me falando aqui, daqui a pouquinho eu volto com essa história, porque, você já vê, né eu quero até ficar calma mas não dá deixa eu falar, daqui a pouquinho eu volto falando mais sobre esse assunto, sobre outros assuntos referentes a idosos também hoje pela manhã o Ministério Público do Amazonas deflagrou a Operação Asfixia, que combate o crime organizado em nove estados brasileiros e quem vai trazer todas essas informações aqui para o nosso programa é a Mariana Rocha, com você Mariana Exatamente, a Operação Asfixia do Ministério Público começou aí desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira em cumprimento de três mandados de prisão e sete mandados de busca e apreensão aqui na capital do Amazonas os alvos são pessoas envolvidas na liderança de facções criminosas que atuam aqui no estado do Amazonas inclusive envolvidos aí no massacre em maio deste ano que terminou com a morte de mais de 50 detentos nos presídios da capital os três mandados de prisão foram expedidos em nome de Alain Barbosa Rolim apontado como líder de facção além de Márcio José Lopes Carneiro o Márcio Doido e também o Anderson Barbosa Rolim que é irmão aí do Alain nós estamos em um condomínio em frente a um condomínio aqui na zona leste da capital onde a polícia civil esteve nas primeiras horas da manhã porque esses mandados de prisão e de busca e apreensão são cumpridos também nas residências de pessoas ligadas com essas três pessoas esses três líderes de facção pelos quais foram expedidos aí os mandados de prisão a gente continua aqui e a qualquer momento trazemos novas informações da operação asfixia que ocorre não apenas no Amazonas mas também em outros estados do Brasil são eles o Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará Mato Grosso do Sul, Pernambuco e também no Rio de Janeiro eu volto com você no estúdio eita que negócio tá sério mesmo hein deixa eu chamar mais uma vez aqui a Mariana que vai entrar também agora ao vivo numa coletiva onde ela vai dar assim agora um resumão de todos os detalhes sobre esse assunto a partir de agora seja bem-vinda viu Mariana procuradora de justiça olha Patrícia nesse momento a gente tá aqui na coletiva no Ministério Público do Estado com a procuradora de justiça falando aí sobre a operação asfixia vamos ver foram cumpridos foram cumpridos três mandados de prisão e sete de busca e apreensão nós estamos paralelamente levando a efeito através do GAECO uma investigação pra chegar aos reais motivos daquele massacre que ocorreu no sistema prisional local olha agora vai ser o promotor Flávio Mota que é o coordenador das investigações tá ele vai conversar com a gente nesse momento o promotor Flávio Mota que coordenou as investigações que terminou na prisão de três pessoas líderes de facções criminosas aqui no estado do Amazonas o doutor Flávio Mota agora conta como aconteceu a operação de hoje envolve é uma operação do todo o Ministério Público Brasileiro envolve nove estados da federação e tem como principal finalidade debelar combater o tráfico de drogas em todas as suas vertentes seja naquela vertente da criminalidade violenta organizada na prática de homicídios etc como também em seu aspecto financeiro do ponto de vista da lavagem de dinheiro então as investigações começaram em dezembro do ano passado em 2018 por meio onde o Ministério Público interceptou alguns salves algumas mensagens que circulam entre os faccionados informando que um deles o Alan Rolim seria a liderança a principal liderança fora do sistema prisional da facção local enquanto que o Márcio Carneiro seria a principal liderança dentro do sistema prisional outras investigações do Ministério Público apontam que tanto o Alan quanto o Márcio seriam os autores intelectuais desse massacre teriam o partido deles os salves que ensejaram o massacre dentro do sistema prisional aqui em maio desse ano o Márcio já está preso em Mossoró e os outros dois que hoje eram alvos desses mandados de prisão estão coragidos, é isso? exato o Márcio encontra-se no presídio federal de Mossoró ele foi transferido inclusive para o presídio federal de Mossoró após o massacre justamente por ter alguma participação algum envolvimento os dois irmãos estão soltos realmente estão foragidos então só falar um pouco sobre o funcionamento da organização criminosa o dinheiro que foi apreendido então a principal função dessa liderança que opera nas ruas que é chamado de frente a principal função dele é arrecadar dinheiro centralizar essa arrecadação de dinheiro que os filiados são obrigados são obrigados a pagar mensalmente é aquilo que a gente chama de caixinha da facção além disso essa pessoa essa liderança também é responsável por pagar uma ajuda financeira uma contribuição financeira para todos aqueles familiares de presos de alguns presos proeminentes que se encontram detidos que se encontram reclusos também é uma das funções dessa liderança é exercer a função de disciplina que é isso é aquela pessoa que atua como um juiz decide quem vai morrer ou então autoriza quem vai ser executado dinheiro originado do tráfico de drogas somente exato a principal foco é o tráfico de drogas foi apreendido um certo quanto de dinheiro coisa de 2 ou 3 mil reais ainda vai ser contabilizado em relação aos policiais então policiais foram presos em operações de outros gaecos de outros estados não foi aqui exatamente no Amazonas mas realmente tem uma muita participação de policiais atuando também colaborando com o tráfico de drogas então o doutor Flávio falando da operação aqui no Amazonas ele que coordenou a operação doutor a gente está ao vivo aqui pelo programa agora na verdade é uma maneira de combater o crime organizado os líderes das facções criminosas aqui no estado do Amazonas exato o foco dessa operação é justamente as lideranças da facção local então a gente direcionou nossos esforços aproveitou essa ação nacional e direcionou nossos esforços no sentido de tentar prender essas lideranças e consequentemente enfraquecer a organização eles inclusive pelo que a gente conversou aqui na coletiva faziam até bingos para ajudar os familiares dos presos eles têm uma caixinha aí não só para comprar armas e drogas viu Patrícia mas também para ajudar familiares de presos é isso? exato essa caixinha serve como como aquele fluxo financeiro da facção aquele dinheiro que ela utiliza para comprar arma comprar droga corromper autoridades é para isso que serve esse dinheiro que os faccionados contribuem além disso existem outras arrecadações paralelas que também são feitas por essas lideranças esses mandados foram cumpridos três mandados de prisão aqui no Amazonas mas novos mandados devem ser cumpridos ainda aqui? exato existem alguns mandados em aberto existem algumas pessoas que estão foragidas e a gente está à procura dessas pessoas são presos são líderes ligados diretamente àquele massacre que houve em maio desse ano nos presídios do Amazonas exato as investigações do Ministério Público e da Polícia Civil estão no sentido de que essas pessoas alvo dessa operação de hoje tem algum envolvimento em relação a esses massacres são possivelmente autores intelectuais desse massacre partiram deles as ordens de que os presos fossem assassinados dentro do sistema prisional tá certo doutor Flávio Mota muito obrigada ao vivo aqui Patrícia apelo pro programa agora aí o procurador que liderou as investigações que culminou aí na prisão de três grandes líderes das facções criminosas que atuam aqui no estado do Amazonas essas investigações continuam novos mandados de prisão devem ser cumpridos aqui no estado não apenas no Amazonas mas em outros oito estados brasileiros aí uma maneira de combater o crime organizado e evitar que novos massacres aconteçam aqui no nosso estado a gente continua aqui no Ministério Público Estadual e vai trazer novas informações a qualquer momento e nos nossos telejornais Patrícia de Paula eu volto ao vivo com você no estúdio muito obrigada viu Mariana gente até bingo que é isso negócio tá sério né vamos fazer um bingo aqui pra ajudar aqui o povo que já pensou um negócio desse bom o resultado também sobre essa operação você vai acompanhar como bem disse aqui a Mariana Rocha hoje no nosso jornal em tempo que começa a partir das 18h20 ou seja 6h20 aí da noite tá bom agora deixa eu falar pra vocês isso é exatamente vamos deixa eu falar um negócio pra vocês aqui eu até dei uma gaguejada agora né vocês até me perdoem posso pedir perdão a vocês aí das comunidades obrigada porque assim quando se maltrata e quando se baixa ou quando se faz qualquer coisa assim com o idoso me deixa revoltada sabe por quê porque a minha avó tem 94 anos graças a Deus já viu tá vindo aí neto viu filho crescendo viu neto bisneto tá vindo todo mundo tataraneto tá vindo todo mundo e aí aquele senhor que tá lá na rua que caiu lá que deram o soco nele poderia ser uma pessoa da minha família e mesmo não sendo eu me encontro sabe naquela situação de que eu fico me sentindo o coração doendo como se eu fosse uma filha uma neta uma bisneta o que é que seja esse senhor ele tem 83 anos e esse caso aconteceu lá na Bahia então quando eu olho um caboclo desse que não tinha o que fazer meu amigo vai pegar roupa vai lavar vai pegar vai capinar porque isso aí é falta de o que fazer a pessoa quando não tem o que fazer pega a bicicleta pra passear aí vem um negócio desse ele não só deu um murro na cara dele desse senhor de 83 anos como ele levanta aí o braço rapaz ele fala bota pra cá deixa eu mostrar uma coisa pra vocês olha só o cara quando tá mal intencionado porque se é uma pessoa que de repente fez algo que se arrependeu aí rapaz aí é uma coisa agora quando ele ele faz um negócio tão bem pensado que ele é que esse rapaz que essa coisa aí esse monstro aí tá na bicicleta ele não só faz isso nele ele faz isso e levanta o braço como se fosse rapaz o que tu tá fazendo aqui rapaz ele levanta o braço rapaz vou te falar uma coisa olha rapaz isso dá tanta raiva dá vontade de pegar rapaz vem cá rapaz vem aqui ó aqui ó rapaz meu do céu tem mais um do idoso oh meu Deus deixa eu falar pra vocês aqui olha ontem à noite é esse aqui né lá na estrada do aeroporto você sabe que fica aquela estrada do aeroporto ali na na zona oeste da capital muita gente vai lá passear viajar aproveitar férias trabalho né mas só que teve um morador de rua que estava neste local e morreu depois de ser atropelado mas é um morador de rua gente é um morador de rua é um ser humano pode ser um morador de rua e pode ser o presidente da república é um ser humano e a vida tem que ser respeitada vai lá Valdir o corpo do homem ficou jogado no canto da pista a vítima que aparentava até entre 50 e 60 anos não foi identificada o acidente que tirou a vida do andarilho ocorreu no Tarumã zona oeste de Manaus de acordo com testemunhas a vítima caminhava pelo meio fio da avenida Santos Dumont quando chegou nesse trecho aqui da avenida ela decidiu atravessar dois veículos ainda chegaram a desviar do homem só que o terceiro não teve a mesma sorte e atingiu o idoso em cheio no local emocionado o condutor do veículo não quis gravar a entrevista mas autorizou que o advogado explicasse a situação vamos deixar de apurar todos os fatos devido a isso mas nós vamos aguardar estamos à disposição da justiça à disposição de toda a parte administrativa jurídica penal para resolvermos qualquer tipo de problema que venha a acontecer o corpo do idoso foi encaminhado ao instituto médico legal onde aguarda reconhecimento da família vocês ouviram bem o que o Waldir falou o corpo do idoso foi jogado foi encontrado no chão então assim para você que atropelou esse cara e passou porque devia ter uma coisa muito importante eu espero não sei nem dizer o que eu não consigo imaginar algo que seja tão importante que não possa parar um pouco diz assim eu atropelei um ser humano um idoso que se estava morando na rua não foi porque é decisão dele não muitas vezes não é uma decisão dele porque hoje é comum ver que as famílias estão rejeitando os seus idosos muitas famílias rejeitam os seus idosos porque o idoso quando vem com a aposentadoria ele é maravilhoso quando não tem mais essa aposentadoria ele se torna uma pessoa que traz graves problemas que pode ser um obstáculo para se fazer muitas coisas aí é nesse momento aí que o ser humano que se diz que é um ser humano quando acontece um negócio isso pode ter acontecido isso daí também de forma acidental eu quero acreditar que esse homem não fez isso porque quis mas para que eu pudesse pensar isso nessa pessoa ela teria que descer para ajudar essa pessoa não, mas ele é um morador de rua morador de rua o cara vai parar vai atropelar vai parar para ajudar mas como assim olha a justiça de Deus ela não falha não porque não tinha ninguém olhando só vocês dois depois que chegaram lá a imprensa estava lá e viu tudo e o nosso repórter também mas olha a justiça ela é feita ela pode até não ser feita assim agora que é para não despertar muito mas ela vai ser feita porque a pessoa que tem coragem de matar uma outra pessoa eu posso até entender que um acidente pode acontecer agora daí você matar e não ajudar haha minha amiga hoje é o dia do acidente porque assim é morte, morte, morte acidente pelo amor de Deus olha só na madrugada de hoje um acidente de trânsito deixou duas pessoas feridas lá na avenida Torquato Tapajós quem vai explicar sobre todo esse assunto sobre esse acidente é a Samara Oi Samara Samara Maciel vai entrar no ar agora Patrícia esse acidente aconteceu por volta de duas horas da madrugada nesse trecho da avenida Torquato Tapajós por aqui a noite é bem movimentado e segundo as testemunhas que presenciaram o acidente motorista do veículo S10 estava sentindo o bairro quando acabou invadindo o outro lado da pista quando perdeu o controle do veículo nesse outro lado ele acertou mais três veículos como vocês podem ver nas imagens ele atingiu um outro carro de frente e ficaram totalmente destruídos ninguém ficou gravemente ferido as duas pessoas que tiveram ferimentos leves foram socorridas pelo SAMU e encaminhadas a uma unidade de saúde o motorista da S10 ainda não foi identificado volto com você ao estúdio rapaz ninguém morreu não né ainda bem menos mal foi um acidente porque lá tá a massa dá um jeito o povo quando vai aqui não tem mais jeito e deixa todo mundo triste aqui agora olha a situação desse carro gente o impacto foi muito forte porque quando eu olhei esse carro eu falei não não é possível não morreu ninguém aí gente porque olha a situação de um carro como esse rapaz esse dia não era o dia desse povo não esse dia aí foi o dia do livramento de todo mundo que tava envolvido nesse acidente porque felizmente ninguém morreu aí felizmente a gente olha um acidente como esse a gente olha fica assim até de cabelo em pé quando vê um negócio desse que imagina assim minha nossa o negócio aí foi grande o desastre foi grande as pessoas se machucaram e olha só felizmente ninguém morreu nesse acidente agora isso aí também serve gente de alerta pra vocês tem gente olha a pista aí essa pista tá molhada não tá uma impressão minha ela tá molhada né foi do acidente eu tinha ela não é isso eu tô vendo que a pista ela tá molhada e eu já vi muitos acidentes acontecer exatamente porque essa pista fica desse jeito gente olha aham deixa eu só falar uma coisa pra vocês tem até uma informação que a pessoa mostra aí mostra aí de novo aí uma testemunha né tem uma testemunha que informou aqui que a pessoa dessa picape essa daí né eu não sei se é ranja picape essa caminhonete branca que vocês estão vendo aí embaçada né tá meio embaçada mas traz ela um pouquinho pra frente diz que esse motorista aí dessa picape branca ela está ele estava contra a mão sabe o que acontece aí vai ser investigado gente isso é uma testemunha que informou o que possivelmente aconteceu naquele local sabe o que acontece é assim ó o povo quando tem um carrinho pequenininho anda tudo direitinho assim né rapaz pode amassar não porque senão fica difícil pra fazer de novo né pra consertar mas eu já notei que essas pessoas que tem uns carrões que tem uns né aquela coisa parece que sai assim nem tô nem aí contra a mão por que não pegar contra a mão eu quero chegar mais rápido e eu quero passar na frente de todo mundo por que que eu não vou fazer isso meu amigo você chegou você demorou muito não é só você não qualquer pessoa pra chegar nesse local gente pra chegar nessa posição de ter um carro como esse faça isso não cuide do seu carro do seu bem pra sua família pra você pra você usufruir é não pode nem ver essas coisas gente deixa eu falar outra coisa aqui pra vocês olha só o presidente Fiqueiredo em presidente Fiqueiredo tem um lixo rapaz tá tomada presidente Fiqueiredo presidente Fiqueiredo esse município que é conhecido como município das cachoeiras lindas que tem lá um grande beijo pra todo mundo aí do presidente Fiqueiredo mas eu vou ter que mostrar uma situação agora que com certeza deixa todo mundo muito triste inclusive a gente quem vai falar com a gente agora é o Jackson salva-terra e vai mostrar essa situação de presidente Fiqueiredo agora o lixo toma conta da cidade são entulhos restos de materiais de construção e sacos de lixos jogados nas calçadas o carro do lixo grosso passou no mês de maio era pra já ter passado e não passou e por isso que a gente agarra fica nessa até os bichos tapuru com tudo desce aqui na minha casa nesse beco aqui fica descendo um monte de água que já vem do galho da serra descendo ali pro rumo de cá as lixeiras estão transbordando segundo os moradores a coleta não passa a um bom tempo o que vem causando prejuízos a população a água que tá levando do médico eles passaram domingo à noite até hoje também os lixos são coletados nesta caçamba veículo inapropriado para fazer este tipo de serviço aqui é possível ver a dificuldade dos trabalhadores para jogar o lixo em cima a situação preocupou a câmara municipal que debateu sobre o assunto da limpeza pública em uma audiência pública dizer que a câmara não está ajudando que está prejudicando que não está autorizando o remanejamento não se trata disso você vê que o orçamento previsto para a coleta de limpeza de lixo e resíduos sólidos é de mais de 7 milhões de reais por ano se você dividir por 12 meses você vai ter algo em torno de mais de 650 mil reais por mês não justifica porque representantes da prefeitura reconhecem o caos e dizem que ainda não foi feito uma licitação para a coleta de lixo desde que a prefeitura reincindiu o contrato com a empresa que coletava o lixo em Figueiredo a secretaria de obras ficou com a responsabilidade de manter a cidade limpa mas a situação é outra enquanto o problema não é solucionado a cidade está assim tomada pelo lixo pastapuru misericórdia a pessoa está no local e os tapurus não descendo para a casa da pessoa me livre um negócio desse acontece em Presidente Figueiredo aí o povo não sabe mais o que fazer aquela senhorinha com a criança no colo olha aqui moça o lixo cai bem aqui na minha casa gente pelo amor de Deus e para completar rapaz o negócio está bom né mas para completar aí é o seguinte Presidente Figueiredo não está pagando os trabalhadores da limpeza pública que paralisaram os trabalhos por falta desse pagamento ah meu amigo vai lá Jax mostra aí meu amigo essa situação está muito baixa essa placar em frente a secretaria municipal de infraestrutura de Presidente Figueiredo isso porque segundo eles estão há três meses sem receber a gente chega para perguntar sobre o salário não tem previsão ainda tem gente que chega para ameaçar dá para dizer que tu está como diz tipo se tu for comentar alguma coisa tu não vai receber se tu for questionar tu não recebe entendeu aí é ruim demais tipo assim as pessoas aqui metade dos trabalhadores aqui tem família tem filho preciso tem muitos aqui que às vezes não tem quem ajude entendeu que não tem quem dê uma posição de um alimento uma comida entendeu pô e aí o que o cara vai passar fome tendo filho pequeno vai fazer o que entendeu com quase três meses sem receber a gente trabalhou dar conta aqui para trabalhar na limpeza pública teria que abrir uma empresa o valor do contrato seria pouco mais de três mil reais mas a realidade é bem diferente quando nós recebemos eles inventam uns três descontos lá mas nós vamos aqui no INSS não está o prefeito veio aqui e eu falei para eles seu prefeito cadê esse desconto que está aqui ah nós vamos resolver isso está lá aí não aí chegou aqui com a conversa vamos abrir uma firma porque vai não vai mais atrasar o pagamento porque está atrasando porque tem que abrir essa firma aí que está dando problema não sei onde lá para manter esse aí beleza todo mundo aqui abriu sua firma aí agora está acontecendo a mesma coisa ninguém recebe e está aqui fizeram a folha aqui de pagamento fizeram nós assinar que disseram que no outro dia está o dinheiro e cadê o dinheiro foi para onde segundo os trabalhadores toda semana o secretário de obras diz que irá fazer o pagamento a gente fala para a gente dar uma volta de confiança neles aí não tem como dizer uma volta de confiança e nada não veio a resposta nada a gente está aí a mercê deles aí não dá resposta nenhuma entendeu a gente fica assim em dúvida pois a gente parou hoje aqui para ver o que vai acontecer dar uma posição para nós tentamos contato com o secretário de obras mas ele não recebeu nossa equipe mas o secretário não tinha que receber esse povo para falar alguma coisa porque assim fica fácil né você não paga o povo vai o povo ali dependendo desse dinheiro para sustentar a família para levar comida para casa a cidade fica toda suja cheia de lixo descendo tapuru para casa das pessoas um município considerado um dos mais bonitos do Amazonas onde tem essa aí essas cachoeiras de presidente Figueiredo aí o povo trabalhador aí fala assim eu não vou trabalhar nunca não estou recebendo minha gente eu preciso ter o meu dinheiro eu preciso levar o dinheiro para casa eu preciso lavar o pão para casa aí o caboclo resolve não pagar ninguém vai receber não e não fala nada é por isso mesmo sabe por quê? porque não interessa fazer alguma coisa pelo povo é só isso que me passa falta de compromisso com a população com o município falta de compromisso com as pessoas que trabalham os trabalhadores que estão ali isso é uma falta de renda isso é uma vergonha isso não é só falta de renda é uma vergonha mas eu ainda vou fazer o seguinte porque aqui gente a gente acaba não pode opinar mas aí a gente acaba opinando agora o Jackson ele foi até o local e ainda deu espaço a secretária e aí você pode falar o que não está pagando pode estar acontecendo alguma coisa mas aí quando a pessoa fala assim não quer dar entrevista aí você já fica com assim a orelha faz assim fica em pé porque se não quer dar entrevista por algum motivo deveria dar entrevista deveria assim já que conseguiu entrar num cargo como esse de secretário que é uma autoridade dentro daquele município essa autoridade ela deve sim resposta a toda a população a cidade ao município deixa eu até sair daqui porque senão não vai dar certo não vocês deixa eu relembrar um caso com vocês muita gente aí acompanhou e vamos relembrar agora que é o caso que aconteceu numa casa noturna aqui em Manaus foi aí vocês estão vendo em imagens foi no dia 25 de novembro de 2017 um desentendimento aí seguido de uma briga vitimou o advogado Wilson Justo Filho além de lesionar a esposa dele a Fabiola Rodrigues Pinto de Oliveira e também Maurício Carvalho Rocha e Uri José Paiva de Souza o acusado é o delegado Gustavo Sotero que segue preso na sede da Delegacia Geral da Polícia Civil na Zona Oeste de Manaus o julgamento dele já foi marcado agora para o dia 4 de novembro ou seja, esse ano e será julgado por homicídio e 3 tentativas de assassinato eu estou agora vamos entrar agora com o advogado de defesa do delegado Sotero que vai falar com a gente agora por telefone o doutor Cláudio que vai falar com a gente agora por telefone para explicar agora como é que como é que acontece agora a situação a partir deste momento doutor Cláudio primeiro eu quero agradecer o senhor por falar aqui conosco no programa agora aqui na TV em Tempo eu sei que é um momento assim que é um momento bem complicado mas é muito bom também para que as pessoas possam ouvir nos dois lados que saiba da história dos dois lados e o senhor agora estando no nosso programa seja muito bem-vindo e muito obrigado por ter aceito esse convite e eu gostaria que você falasse o que acontece a partir desse momento é um bom dia a todos é uma satisfação falar aí com a comunidade eu formalmente ainda não estou intimado formalmente eu ainda não fui intimado para que eu proceda as diligências indique testemunhas eu estou sabendo pela imprensa mas judicialmente eu ainda não estou intimado mas já que vocês perguntam porque as perguntas são de ordem gerais nós estamos aí aguardando para que a gente seja intimado indique testemunhas indique diligências para a realização desse julgamento sei que é um julgamento muito esperado pela comunidade jurídica e pelo senso comum como um todo questões aí muito sensíveis serão debatidas nesse caso nós temos aí uma questão que chamou muito a atenção um delegado que acaba tendo que atirar e acaba encontrando aí por algo um advogado em algo absolutamente precipitado pelo advogado quer dizer quem deu causa isso foi o advogado infelizmente nós também aí estamos de luto um colega de profissão mas que desgraçadamente traçou as coordenadas da sua própria vitimização e nós vamos debater tudo isso longamente em plenário estaremos aí prontos para rebater toda e qualquer acusação que surja com o delegado Sotero o delegado Sotero lutou pela sua vida lutou pela preservação e contenção da sua arma e infelizmente um resultado trágico aconteceu mais de uma vítima sendo uma fatal mas quero deixar muito claro quem iniciou isso e quem precipitou toda essa tragédia infelizmente foi o advogado doutor Claudio deixou de me fazer uma pergunta o senhor acabou de informar que não tinha conhecimento ainda dessa data que soube apenas pela imprensa mas agora com esse conhecimento de 4 de novembro e eu acredito que claro que vão chamar os advogados vão informar para que possa ser feito todo o procedimento legal porque todos tem direito à defesa é óbvio e todos são suspeitos até que se prove o contrário disso então se o senhor tem agora dia 4 de novembro já uma possível data já é uma data confirmada realmente na imprensa e o senhor for notificado dessa data que vai ser realmente aí esse julgamento dia 4 de novembro então quais são os procedimentos só se o senhor pudesse dar uma pincelada no que quais são os procedimentos que o senhor faria aí nesse momento como eu já disse no momento que eu for formalmente intimado a fase que eu serei intimado e quando intimado é a fase de indicar testemunhas para serem ouvidas em plenário e requerer diligências né eu com certeza vou pedir a reprodução simulada dos fatos coisa que foi negada pela acusação e coisa que deixa com muito temor a acusação a acusação tem medo de que os jurados tenham conhecimento de como os fatos se deram a acusação tem muito medo disso porque no momento em que o jurado souber em uma reprodução simulada do que aconteceu não terá como aí efetivamente dar razão à acusação então são várias medidas que nós vamos propugnar né que nós vamos requerer e a reprodução simulada dos fatos é a medida que se impõe nós vamos fazer a reprodução pedir a reprodução para que os órgãos competentes o instituto competente aí o órgão competente de perícias faça isso proceda isso a mão das vezes embora a acusação tenha muito medo disso né nós sentimos esse receio da acusação e é quase que um desafio que a defesa faz deixem de ter medo e vamos discutir a verdade se isso não for possível eu pretendo no julgamento que se converta o julgamento de dirigentes e levem os jurados lá para eles terem noção e dimensão de espaço para terem noção e dimensão de som para ter noção e dimensão de tudo que ocorreu naquele momento então essas certezas aí da acusação serão todas abaladas espero que um júri leal e principalmente que a acusação não se acovare nós iremos aí estar com força total e temos ao nosso lado o bom direito que indica que ele é de legítima defesa Ok, doutor Claudio eu quero agradecer por você ter aceitado como eu falei logo no início o nosso convite por ter falado aqui conosco porque é muito importante que tudo fique bem claro para que todas as pessoas que estão acompanhando também as famílias a população a sociedade em geral possa saber quais são os próximos passos o que vai acontecer a partir de agora eu quero lhe agradecer por o senhor entrar no programa por dar a sua posição a sua opinião também que é muito importante nesse caso muito obrigada ao senhor Ok, estou sempre à disposição Muito obrigada Agora, deixa eu falar aqui que eu estava aqui, gente Como? Como? Não dá água na boca isso daqui Olha só, estou falando da Esfirra Mania que é a melhor de Manaus Ai, gente isso aqui vai sortear aqui, é? A gente pode ligar já Olha só, essa aqui é Esfirra Mania a melhor de Manaus Não diga alô Diga Esfirra Mania a melhor de Manaus no Agora Premiado Liga pra gente e você vai ganhar essas delícias aqui da Esfirra Mania Tá certo? Combinado? Vamos começar o voto já já com muito mais É o Agora que está no ar E aí E aí E aí E aí Obrigado.